O Ministério Público de Alagoas iniciou uma fiscalização nas delegacias especializadas da defesa da mulher em Maceió para garantir uma maior celeridade nas investigações de casos de violência doméstica, bem como evitar falhas no processo. O Lemos Tavares tem os detalhes. O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito para apurar a atuação das delegacias especializadas na defesa da mulher aqui em Maceió. Segundo a portaria publicada pelo MPE, existem falhas desde a investigação, fato que acaba contribuindo para um prolongamento dos processos. Nós acabamos de instaurar o inquérito civil para apurar falhas e irregularidades que estamos identificando dentro da coleta de provas dos crimes que envolvem violência doméstica. Nesse primeiro momento a gente vai fazer um levantamento de dados, buscar informações, saber se há uma justificativa para o atraso dos processos, dos procedimentos, dos inquéritos policiais. E a partir de então a gente vai vendo quais são as medidas que serão adotadas. Doutora, como essa situação foi provocada do MP? Essa situação na verdade foi provocada da análise dos autos dos inquéritos policiais. Muitas vezes nas audiências que fazemos, a gente conversa com a vítima, ela relata uma situação que foi levada à delegacia e não chegou ao Ministério Público, não chegou à Justiça. E aí a gente vai coletando um caso ali, um caso aqui, chegou num ponto que vimos que é necessário apurar se essas delegacias estão fazendo o trabalho que eles é característico, né? De prestar a proteção, a assistência, a prevenção, inclusive, de crimes dessa natureza. Esse trabalho poderá ser fechado em quanto tempo? O inquérito civil tem duração de um ano, mas ele pode ser prorrogado. Então a gente inicia e vai buscando as informações e adotando as medidas necessárias no curso dele. Quais são as principais falhas que a senhora pode citar? Olha, eu posso citar exemplificando para tornar mais fácil até o entendimento. Num crime de lesão corporal, que é um crime muito comum no âmbito da violência doméstica, a gente vem recebendo os inquéritos policiais sem qualquer prova da materialidade do crime. Não há um laudo pericial, não há uma perícia, não há um prontuário médico, não há um relatório de atendimento, não há sequer uma fotografia, que é um elemento de convicção muito fácil de ser produzido. Então o inquérito é subsidiado tão somente na palavra da vítima e dos condutores, que a maioria das vezes é flagrante, que são os dois policiais. A palavra da vítima é relevante, nós sabemos. São crimes que são praticados dentro de casa, as escuras, então nem sempre há testemunhas. Mas se nós temos uma lesão e pudermos corroborar a palavra da vítima com a prova dessa materialidade, é muito mais importante, muito mais firme para buscarmos uma condenação criminal. A senhora acredita que esse procedimento vem sendo praticado há quanto tempo? Então, eu estou respondendo, eu não sou a titular, a titular é a doutora Maria José, que inclusive presta um excelente trabalho perante a 38ª Promotoria de Justiça. Eu estou respondendo há dois anos, ela se afastou, por licença médica, questões pessoais. Desde então, eu tenho percebido essas falhas nesses inquéritos. Então, a gente vai tentando resolver de um jeito, vai resolvendo do outro, mas o que eu pude perceber é que isso está levando a uma impunidade, uma impunidade, porque o processo demora demais e muitas vítimas desistem no meio desse caminho. E justamente por isso, muitas relatam nos atendimentos que nós fazemos que desistiram, porque demorou demais. Então, achou que a justiça não daria uma resposta para ela e é isso que a gente não quer. Então, acho que chegou o momento de instaurarmos esse procedimento para apurar o que de fato está acontecendo e buscar uma solução, que é o que nós pretendemos ao final. A partir de quando essas delegacias terão que se pronunciar? Nesse primeiro momento, nós estamos, como eu disse, só colhendo informação. Então, vamos expedir o ofício. Desde já, eu pedi um auxílio da Sexo de Arrima II, que é a Promotoria de Justiça do Controle Externo da capital, doutora Carla Padilha. Já expediu o ofício ao procurador-geral de Justiça para que ela atue junto com a 38ª Promotoria, para que a gente faça um trabalho de controle externo conjunto, seja na forma difusa do Juizado Especial, seja na forma concentrada, que é o que ela faz de toda a cidade. E, a partir de então, a gente vai adotando as providências que se mostraram necessárias. Quais providências podem ser adotadas? Nós estamos já finalizando uma recomendação específica desses crimes mais corriqueiros que envolvem a violência doméstica. E uma recomendação que vai facilitar a produção de prova e vai meio que padronizar com toda a liberdade que a autoridade policial tem, mas que nos traga os elementos suficientes para que a gente evite exatamente essa demora. Que a vítima fique ouvida no primeiro momento, daqui a pouco a gente precisa de outra informação. Volta ela à delegacia, daqui a pouco volta ela à Justiça. Isso a gente acaba revitimizando, uma pessoa que já está fragilizada pela situação. Do Poço, William Chavares.